Ford Zero Kilometro, onde encontra Ford Zero Kilometro? Na Sonervig Norte e na Sonervig Paquembu Você pode escolher o modelo, vamos falar da linha Ford Focus, pode escolher a cor? Pode escolher, pronto, entrega vários modelos Por exemplo, hoje nesse final de semana Oferta especial no Focus Com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas Por apenas R$ 31.880 Se você está apaixonado, apaixonada pelo Focus Vê um na rua, não vê a hora de ter o igual Passe na Sonervig e compre o carro Inclusive você aceita o carro usado na troca? Aceito o carro usado na troca, faço troca com troco E ofereço também as melhores condições de financiamento do mercado Aqui na Sonervig Mais novidades que você encontra na Sonervig Está aqui, 1.6, anda que é um absurdo, né? Exatamente, isso é lançamento nacional É o KXR 1.6 Esse carro anda muito Venha conhecer de perto, venha conhecer as novidades da linha Ford Tem Ranger, tem Currier, tem também a linha Escort para você com preço especial Agora, quem está querendo comprar um carro e fala assim Eu quero economia, um carro muito bom e com espaço Vamos falar do Fiesta Fiesta, por exemplo, um Fiesta 3 portas Esse carro à vista, ele custa R$ 13.990 Que é esse modelo que você está vendo Agora, tem gente que quer quatro portas E aí? Esses três portas, eu estou com um plano de pagamento que é R$ 990 de entrada E até 48 meses para pagar É mesmo? Só isso de entrada? Só isso de entrada, R$ 990 E se quiser um cinco portas? Os cinco portas, esse carro está com uma entrada mais 24 prestações de R$ 298 E a taxa de juros, ele é de 0.98% a mês, menos que 1% Perfeito, então pode ser esses três portas Ou pode ser os cinco portas que tem aqui no estoque Para você escolher o seu zero quilômetro, o Sonervig Bom, zero quilômetro é com você, certo? É isso aí Aqui na Sonervig Norte e na Sonervig Paquembu Então tá bom, muito obrigado Bom final de semana Final de semana está em plantão Sábado, domingo até às 18 Agora, vamos passear aqui Que eu vou te mostrar seminovos Olha lá, tem um pátio com seminovos Carros revisados com garantia Você toma um café, tá bom café? Bom? Aí você chega aqui e escolhe o modelo Tem carro nacional, tem carro importado Que oferta você separou já? Eu separei uma Ranger 95 XL com ar Um carro super equipado Só esse final de semana R$ 15.500 Pronto, você que está procurando uma Ranger Venha ver de perto o carro Tem mais modelos, ó Todos esses carros Vamos dar outro exemplo Um Cadete 95 GL 1.8 Esse final de semana R$ 9.800 Quem chegar primeiro leva o carro Vou falar de um esportivo aqui Ó, um esportivo barato É um XR3 93 Ar, direção, som Nesse final de semana R$ 9.500 Tem Explorer pra você Picapes Tem outros modelos Vamos falar de uma super Picapes Essa que você estava falando Que está com quilometragem bem baixa Esse é um carro impressionante É uma F1000 97 Está apenas com 22 mil quilômetros rodados Esse carro pra quem chegar no final de semana R$ 18.500 E você que está aí vendo o Shopping Está esperando o quê? Anote o endereço Sonervig Sábado e domingo até as 18 Avenida Taliba Leonel 1716 O telefone aqui 6971 7171 E tem na Avenida Marquês de São Vicente Lá o número é 725 O telefone pra informação 3871 8000 Detalhe Esse final de semana R$ 99 de entrada pra usados É isso mesmo? Com certeza Não perca negócio É isso mesmo